Jesus está chegando Prepare pra subir Trompeta vai tocar O céu vai se abrir A glória vai descer A igreja vai subir A terra vai tremer A terra vai tremer A terra vai tremer E não vai ter mais paz aqui Jesus está vindo aí Prepare pra subir Se prepare pra subir Jesus está vindo aí Jesus está vindo aí Jesus está vindo aí Se prepare pra subir Jesus está vindo aí Jesus está vindo aí Prepare pra subir Se prepare pra subir Jesus está vindo aí Jesus está vindo aí Jesus está vindo aí Se prepare pra subir Trompeta vai tocar O céu vai se abrir A glória vai descer A igreja vai subir A terra vai tremer A terra vai tremer A terra vai tremer E não vai ter mais paz aqui Jesus está vindo aí Se prepare pra subir Se prepare pra subir Se prepare pra subir Trompeta vai tocar O céu vai se abrir A glória vai descer A igreja vai subir A terra vai tremer A terra vai tremer A terra vai tremer E não vai ter mais paz aqui Jesus está vindo aí Prepare pra subir Se prepare pra subir Jesus está vindo aí Jesus está vindo aí Jesus está vindo aí Se prepare pra subir